A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toma os meus pensamentos, meus bons e meus bens Toma o meu coração e tudo que ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a ti me entregar Preciso ouvir tua voz a mim falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração impuro e pecador Mas aqui estou e aceita, Senhor Toma os meus pensamentos, meus bons e meus bens Toma o meu coração e tudo que ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for E siga...